Dizer a todos vocês, mais uma vez, da satisfação de estar aqui, junto com gente humilde, como é a raiz do nosso Exército. E nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou, muitas vezes, com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Porque, dessa maneira, nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, quer seja com auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e microempresas com créditos, quer seja investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem, junto à saúde, como atender os possíveis infectados. E estamos vendo, já começa a aparecer, em especial na mídia lá de fora, que é a mídia que de dentro é difícil aparecer, boa notícia, que o Brasil foi o país, um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal. Assim sendo, meus companheiros, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos da Valec, a todos que estão trabalhando nessa obra, que vocês estão ajudando a construir verdadeiramente o país do futuro. Um forte abraço a todos e até a conclusão dessa obra, se Deus quiser. Uau!